É isso aí amigos antenados no meu canal, beleza? Queria contemplar com vocês esse trecho de serra, tá? E preterivelmente uma descida E mostrar a vocês que na maioria das vezes o ambiente quando é bonito demais Oferece vários contextos de perigo iminente Então, quanto mais bonito for o ambiente É um sinônimo de preservação E a preservação é o sinônimo de local remoto e hostil Muitas vezes não populado Não violado por parte do ser humano, tá? É realmente um local muito perigoso, composto por várias curvas Estamos aqui na Rodovia Federal BR 242 Estou contando com o apoio do meu amigo aqui O meu irmãozinho, o meu primo Que está segurando a câmera pra mim pra favorecer essa filmagem Os trabalhadores aí Oxe, carroceria? O que foi isso aqui? Rapaz, a carroceria Desconectou do cavalinho por algum motivo É isso aí Agora você imagina Você está em excesso de velocidade Imprudente Não respeitando os limites da velocidade Quando menos espera, acontece um acidente Tem que prestar atenção Valeu, saudações e até os próximos vídeos Isso aí E aí Mu 다io